Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte do cabelo, tentou não cortar com o viola e cantar Ela levou quando fez caminhar, repiou para o braço que ela não encaixou, deixei cantar Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase me lembro Pra te explicar, a distância do quase, eu te pedi volta aqui, mas eu mate Se vições outras de você, eu moro na casa dele, ele não vai deixar vencer É uma, minha, outra dele Se vocês outras de você, eu moro na casa dele, ele não vai deixar vencer É uma, minha, outra dele 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 Eu venho, como eu sonhava É ver você Mais do que cem Mais do que cem Mais do que cem Mais do que cem Embora não Não, não pode morrer Fiz lá, fiz lá, fiz lá Lá terapia Fiz lá, fiz lá Fiz lá terapia Vai morrer de saudade Não, não vai embora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Apareceu você Ei, eu tenho vontade de contar Chegue em classe em mim Hoje eu tenho esse saldo que eu gosto de ser Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu te doce com você Desde que eu possa acontecer Tem que ser assim pra mim Vai lá, ah, 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 ah Não sei o que fazer muita pressão Mas eu vou ficar com a mão Se você quiser pode vacilar Demorado Pra te dominar E na tua cabeça Eu vou continuar Por tua vida Pra escandalizar Pra lutar, por sua Não vou parar Pra te ver E na hora de contar Chegue em classe em mim Eu quero que você saiba Que eu posso ser Vai lá, ah, 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 Não sei por fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demora Pra te combinar, virar tua cabeça Eu vou continuar de proibir o seu nome E personalizar, para voltar pro mar Mas não parar pra te ver Música 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 Estou no mundo Estou no mundo